Cheguei quebrando nana, cheguei quebrando tudo, gravando, ó Tô com a Ludmila na cabeça hoje, hein? Toda, uma gatilha toda, meu dia, alea Ludmila Cheguei nana nana, cheguei quebrando tudo Estamos aqui mais uma vez no nosso comentando comentários, né? Pegando o que as pessoas comentam no Facebook, no Twitter, também no nosso site Vamos começar pelo Facebook, olha só, a Mariana vai Sim, sou de Sagitário, ninguém me quer, João Isso é problema do meu signo? Queria tanto beijar na boca, olha só que lindo Romântica, Mariana Não é problema do seu signo não, viu Mariana? Porque Sagitário costuma mandar bem, pessoa alegre, descontraída, né? Não é muito tímida, então era para você já ter beijado na boca Estar beijando muito, hein? Vê aí o que acontece, tá certo? João Batista Cardoso João Bidu, é por isso que muitos fumam? Ah, que a gente colocou aqui a matéria Defumação, aprenda a fazer este poderoso ritual de purificação E o João Batista perguntou É por isso que muitos fumam? Não, né João? Porque fumar é uma coisa, defumar é completamente diferente Vai oferecer para o fumante um defumador Você vai parar de fumar? Vou deixar um defumador para você Não vai virar, não vai virar, tá certo? Twitter agora, olha o Twitter A Brenda de Castro Hoje baixou a virginiana João Bidu em mim Saí limpando tudo compulsivamente Raro, hein? Mas acontece, risos É, Brenda, de vez em quando é bom baixar, né? O espírito de virgem na gente Que a gente vai limpar tudo Disciplinar, organizar a gaveta Aquela coisa toda É muito legal, sim O que será que o João Bidu almoçou? Quem pergunta é a Cate Churros Olha, hoje, por exemplo, eu almocei feijão com carne seca Tinha mais alguma coisinha Arroz, evidentemente Tinha couve Tinha também torresminho Agora o importante é a salada Olha só a minha salada que é quase todo dia, sim Alface ou almeirão ou chicora Porque eu gosto de coisa amarga, coisa ardida, né? Quando tiver rúcula, agrião também vai muito bem Aí temos tomate, tomate Eu não tenho um dia que eu não como sem tomate Cebola Pimentão Cenoura Hoje não tinha rabanete, mas eu também costumo comer Ainda mais o repolho Repolho cortadinho, né? Exatamente Essa é a minha salada Normalmente a minha comida de todos os dias Viu, Cate? Zodiac Migos, nosso querido João Bidu nos seguiu É, de vez em quando eu sigo, sim, viu? Verdade Twitter ainda O Andy Por que demorei tanto para fazer combinação de signos no João Bidu? Também não sei, Andy, né? Mas pelo menos um dia você chegou e descobriu, tá certo? YouTube agora, hein? Quero sonhar logo com cagalhão de vaca, de boi, de cavalo, de elefante Para ver se agora vai Jaqueline Entendeu, Jaqueline? A Jaqueline A Jaqueline está lembrando aquele dia, né? O que sonho? Sonhar com merda Merda! Sonhar com cocô Que eu falei que a interpretação é que vai entrar dinheiro A vida vai melhorar bastante E aí ela já quer sonhar, né? Com cocô de cavalo, de elefante Que é bem grandão, né? Para ver se a sorte vem mesmo, né, Jaque? É! A Geuciane Boa tarde, João Bidu Pode ser boa noite Pode ser também, né? Bom dia, né, Geuciane? Qual o significado de sonhar com o ex-cunhado, hein? Nós estávamos na beira da praia Água estava limpa Você sonhou com a ex-cunhada Será que você não está com saudades? Não da ex-cunhada Mas do irmãozinho dela, hein, Geuciane? De qualquer maneira, se a água estava limpa É sinal de claridade É sinal de transparência De vitalidade para você, tá bom? Então ficamos por aqui Um beijo, um abraço Vida que segue! Vida que segue!